Agora vamos de esporte. O campeonato amazonense de 2019 teve o desfecho de sua maior polêmica, o pedido de impugnação da partida entre Manaus e Nacional, que decidiu o título do segundo turno do estadual. Após dez dias de espera e um julgamento de mais de três horas, o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas decidiu manter o resultado da partida que garante ao Manaus vaga na grande final da competição e vaga em competições nacionais para 2020. Com isso, o campeonato amazonense segue agora para a grande decisão. A primeira partida da final acontece nesta quarta-feira no estádio Ismael Benigno, a colina, às oito horas da noite. A segunda partida acontece no próximo sábado, às três horas da tarde, em local a ser definido. Uma pesquisa é desenvolvida na Fundação de Medicina Tropical em Manaus para contribuir com um diagnóstico precoce da doença de Chagas em nível crônico. A doença de Chagas é infecciosa e causada por um parasita chamado tripanossoma cruzi, mais conhecido como barbeiro. A principal forma de contaminação é por meio do contato com as fezes do inseto. Uma pesquisa em parceria com a Universidade do Amazonas e a Fundação de Medicina Tropical, ainda em desenvolvimento, pretende ajudar o diagnóstico mais eficiente, principalmente para os casos mais graves. Segundo a pesquisadora, a Amazônia tem o maior número de pessoas com esse tipo de doença na fase aguda, que é de fácil diagnóstico. Agora, a pesquisa que está sendo desenvolvida é exatamente para diagnosticar a doença na fase crônica. E como os kits que estão disponíveis no mercado não são fabricados com o parasito circulante na nossa região, ou seja, o tripanossoma cruzi que circula na nossa região, e nós temos esse parasito no nosso laboratório, a gente está tentando produzir um método, um kit sorológico com a perspectiva de melhorar a sensibilidade desse tipo de teste no diagnóstico das pessoas que têm doença de chagas. O barbeiro se encontra em região de floresta. São insetos que não têm atividade durante o dia e vivem em ambientes onde está o alimento, principalmente assaizeiros. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, no ano passado foram registrados 32 casos de doenças de chagas no Amazonas contra 9 em 2017. Os pesquisadores orientam que quem encontrar um inseto vivo deve colocar em um recipiente de vidro ou caixa, deixando espaço para respirar. Se estiver morto, colocar em um saco plástico e entrar em contato com a Fundação de Medicina Tropical pelo WhatsApp 99245-3180. Hoje é dia de São Jorge e para comemorar a data durante todo o dia, a paróquia que leva o nome do santo vai ter uma programação especial. Quem tem os detalhes é a repórter Mecha Piama. Pois é, Gabriela, hoje, 23 de abril, é comemorado o dia de São Jorge e hoje, durante todo o dia, terá uma programação especial. O santo guerreiro que é invocado contra a tentação, a perseguição, a inveja e o desemprego. Aqui na paróquia de São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, terá uma programação extensa. Durante todo o dia serão feitos momentos de oração. Às 11 horas, daqui a pouquinho vai ser celebrada uma missa. Às 18 horas, terá a procissão de São Jorge, que vai percorrer todas as ruas aqui do bairro. E às 19 horas, depois que os fiéis retornarem da procissão, eles vão participar do arraial até às 23 horas. Então, você, morador fiel, que também não precisa morar aqui no bairro, está convidado para o dia de São Jorge, que é comemorado hoje e terá essa programação especial aqui na paróquia. Eu volto com você no estúdio. O convite está feito. Obrigada, May. Um jovem de 17 anos, de origem humilde, tem feito um nome no jiu-jitsu. Ele já conquistou diversas medalhas e busca cada vez mais se destacar no esporte, mesmo em meio às dificuldades. Na parede da casa, há mais de 100 medalhas já conquistadas. Algumas fora do Estado. Prova da determinação que este jovem de apenas 17 anos tem quando o assunto é jiu-jitsu. Mas isso não é de hoje. Carlos Dias buscou o esporte há sete anos, influenciado por um amigo. Fiquei um pouco, assim, receosa, mas deixei ele ir. Daí ele começou a pedir mais vezes. E aí eu pedi para o pai dele ir lá, ver como é que era. Aí viu que era um projeto. Gostou de lá. O professor falou que ele tinha muito potencial. Apesar de estar começando agora, tinha muito potencial. E aí eu conversei com ele, ele falou que era o que ele queria. Então a gente começou a investir nele, o que a gente podia. E a família toda ajudou. É nesta casa de madeira com três cômodos que vive o atleta. Desde que começou naquele dia, não parou mais de treinar. Ele passou a competir e ganhou o apoio da família, que o ajuda de todas as formas. Quando chega o período de competir, a gente se reúne, eu vou atrás dos amigos para ver o que ele pode dar de prêmio, entendeu? Para a gente fazer um bingo, feijoada, ifa. E assim em diante, pegar esse dinheiro para ele se manter de fora, dentro do Estado, né? Que é devido a muita dificuldade. E a gente conseguiu fazer esses bingos para ajudar ele a se manter na rotina dele. A rotina de Carlos é um pouco puxada. Ele estuda durante todo o dia e quando está em casa, ainda ajuda os pais nos afazeres domésticos. Mas é a noite, o momento mais esperado. Ele sai de casa e vai até a academia onde treina. Daqui até lá, são 15 minutos a pé. É aqui que Carlos se encontra com o jiu-jitsu. A academia se tornou uma segunda casa para o atleta, que já se prepara para o campeonato brasileiro. Mas ele tem também outro plano que envolve o esporte. Eu tenho o sonho de ajudar as outras pessoas também, montar um projeto, tirar as crianças da rua, como o mestre fez também na igreja. O meu sonho é como o dele, é tirar as pessoas da rua para começar a treinar jiu-jitsu. E o professor dessa fera, claro, se enche de orgulho. Desde o primeiro dia eu vi que a gente tinha um talento natural da luta. E que com o tempo e devagar, eu sei que ele vai se tornar ainda... Ele já é uma realidade, já com apenas 17 anos, mas ele vai ser um dos melhores lutadores de jiu-jitsu que a gente tem, não só no nosso estado, mas no Brasil e no mundo. E que ninguém duvide, pois as dificuldades da vida o jovem atleta já venceu. Também pudera. Com uma família unida dessas, não existe obstáculo que desanime. Que exemplo! O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira.